Dois bons jogos, naturalmente com algumas diferenças também porque os adversários são diferentes. Naturalmente que a nossa motivação era a mesma, agora reconheço que hoje o resultado foi justo a nossa vitória. Penso que mesmo não sendo ou não demonstrando tanta qualidade como demonstramos no jogo com a Dinamarca, poderíamos ter alcançado um resultado mais deletado também aqui hoje. Agora o grande objetivo está alcançado, o máximo de pontos em dois jogos possíveis. A única coisa que se poderá dizer em termos menos positivos é o facto de termos ferido dois golos de bola parada, mas também há que realçar que hoje a equipa, num momento adverso que foi com a igualdade do adversário, soube reagir bem, soube continuar a mandar no jogo e acabou por ganhar, ganhar bem, chegar ao objetivo que pretendíamos e colocar-nos no caminho que nós pretendemos, que é chegarmos ao jogo com a Noruega e dependermos de nós, possível para o primeiro lugar, mas isso neste momento não depende só de nós, mas pelo menos para alcançar via play-off, aí seguramente que dependeremos só de nós. Obrigado. 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 Obrigado.